Música Rui Pinto e Inês Monteiro conquistaram o Cross Internacional da Amora. Prova de seleção para o Campeonato da Europa. Senti-me bem. O meu principal objetivo passava pelo apuramento. Fiz uma boa fase de treino, treinei três meses especificamente para o Cross. Queria estar bem aqui, mas principalmente quero estar bem no Campeonato da Europa. Parti com uma cautela porque este percurso é exigente. Já há muitos anos que não corri aqui. Não sabia muito bem como é que me ia adaptar a este percurso com areia, com muitos cortes de ritmo. Na sua 28ª edição, o Cross da Amora homenageou o Olímpico Armando Aldo Galega. Figura histórica do Fundo Nacional. Que em 2018 quer cumprir a sua 65ª maratona. É evidente, é um sentimento especial porque é do meu desterito. Eu nasci em Setúbal e comecei a fazer o primeiro Cross que se realizou da Amora. E continuei sempre, todos os anos, estar por dentro. Gonçalo Diogo e Sofia Santos conquistaram a prova de carabina 10 metros do torneio de homenage a António da Silva Martins. Correu bem, senti-me bem. Fiz lá alguns disparates, também acontece, mas no geral correu bem. Senti-me bem. Todas as semanas treino bastante para poder estar em boa forma nestas provas. Depois a prova é uma luta tira-tiro e correu bem. Gentil Martins, filho do homenageado, também marcou presença na competição. A prova correu-me como eu esperava, é evidente, fazendo muito disparate. Porque esta prova é simbólica. Eu venho aqui com uma homenagem ao meu pai e não propriamente prevido um grande resultado. O benfiquista Rui Pinto e a suportinguista Inês Monteiro conquistaram a 28ª edição do Cross Internacional da Amora. Prova que no escalão sénior foi o momento de seleção para o europeu de dezembro. Indo ao encontro das expectativas dos atletas, a Federação Portuguesa de Atletismo acabaria por confirmar no meio da semana a apresentação de equipas em todos os escalões. Séniores, sub-23 e júniores no europeu da Eslováquia. No balanço da prova da Amora, registra-se o domínio benfiquista no setor masculino. Cedo Rui Pinto, campeão nacional em título, e Samuel Barata vieram para a frente, relegando o vice-campeão nacional Licínio Pimentel para a 3ª posição do pódio. Senti-me bem. O meu principal objetivo passava pelo apuramento. Fiz uma boa fase de treino, treinei 3 meses, especificamente para o Cross. Queria estar bem aqui, mas principalmente quero estar bem no Campeonato de Europa. Portanto, hoje corri bem, mas não corri no meu máximo. Corri para me apurar. Infelizmente, o Barata também teve um bom nível, o Licínio teve um bom nível, o Galmeida teve um bom nível. Portanto, penso que estão todos de parabéns e queria felicitá-los pelo apuramento para o Europeu. Um ritmo forte aqui na prova, quer no início, quer depois na fase final. Sim, isso para nós até é importante. É importante correr sempre a um nível forte. Nem sempre temos essa oportunidade de o fazer cá. Também tem que partir um bocadinho, não pode partir só de um, tem que partir de vários, tomar a iniciativa na corrida. Isso aconteceu, o Barata ajudou, eu também corri grande parte da prova na frente. E penso que foi muito importante para nós para podermos estar a um nível bom, razoável, interessante no Campeonato da Europa. Sentes que os atletas nacionais dos diversos clubes disseram aqui que querem equipa para o Europeu? Sim, tenho a certeza que sim. Nem ponho as coisas de outra forma. O pessoal quer, o pessoal também, acima de tudo, quer uma oportunidade. Porque temos, de certa forma, cortado as pernas, não há muitas motivações para a malta apostar no cross. Eu acho que não é o pessoal que não tenha apostado no cross. Não tem tida uma motivação. A Espanha funciona de uma forma diferente, os critérios são mais claros, a malta já sabe para onde vai. Nós aqui viemos para aqui, eu não sei se vou com o Campeonato da Europa. Mas eu espero que eu, juntamente com os meus três ou cinco colegas, possamos estar no Campeonato da Europa, porque temos esse direito. As outras seleções ocupam as vagas. Portanto, eu só espero que estejamos num país que respeite isso, num país de igualdade, e que faça essa aposta para que todos possamos dar o nosso melhor no Campeonato da Europa. E será a tua primeira internacionalização como sénior no cross? Exatamente. Tive a sorte de... É um percurso até aqui, até considero ser interessante no cross, e fazia todo o sentido apostar agora enquanto sénior no corta-mato, tendo em conta que já fui medalhado no júnior, já fiz alguns resultados interessantes no sub-23, já fui campeão nacional duas vezes. Portanto, faz sentido ser este ano no Campeonato da Europa como sénior, e penso que o meu futuro vai passar muito para o corta-mato. O que é que seria para ti um critério mais claro de seleção? Espanha, tipo, tem três crosses de observação, o Campeon Nacional está selecionado, e eles já sabem que as outras vagas vão ser ocupadas. Penso que isso é claro. Nós em Portugal não temos nada claro, eu nem sei se o primeiro está selecionado, eu fui campeão nacional e também não beneficiei nada disso, não recebo uma bolsa, não recebo um critério que beneficie para um Campeonato da Europa, portanto, não sei o que lhe dizer. Acho que foi uma prova boa, muita competitividade, estava uma prova muito forte, estava cá dos melhores renomes nacionais da atualidade. Até a terceira volta, eu assumi um esticão para me isolar, para isolar e partir o grupo, ficámos o 3 ou o 4, depois eu e o meu colega de equipa, o Rui Pinto, mutuamente ajudámos e partimos a corrida, e foi bom, acho que fizemos uma prova bonita, e acabamos os dois ao sprint, o Rui acabou por ser um bocadinho mais forte na ponta, na parte final, mas acho que foi um teste positivo, no qual o objetivo principal vai ser daqui a três semanas um corte a mato da Europa. É um balanço muito positivo, este ano pux como objetivo preparar a época de inverno, e tendo em conta, pux o objetivo do Europeu, como um grande objetivo de inverno, e fazia parte desta prova de apuramento, já tentei, tinha tentado outro cross, que não me correu lá muito bem, mas o trabalho estava a ser feito, e bem feito, e eu só tinha que ir mostrar aquilo que estava, que estou a trabalhar, porque estou a trabalhar. Não deu para apanhar aqui esta armada benfiquista com o Rui Pinto e com o Samuel? Sim, neste momento o Rui e o Samuel estão muito bem, como mostraram hoje na competição, e eu limitei-me a correr para o melhor lugar possível neste momento, que foi o terceiro. Pelo que viste aqui dos diversos atletas nacionais, o que é que esperas da nossa representação enquanto seleção no Campeonato da Europa? É muito complicado estar a definir isso, claro que o Campeonato da Europa neste momento está num nível muito superior, nós temos andado afastados um bocado dos Campeonatos da Europa, se calhar falta-nos um pouquinho de crescimento em competições fora do país para ganharmos mais ritmo competitivo, mas esperamos que estar bem lá e representar Portugal da melhor forma possível. Claro que sabemos que as três primeiras equipas é muito complicado, a massa africana que está a entrar na Europa e alguns países que trabalham mesmo arduamente e o futuro e os atletas do meio fundo da Europa. Portanto, o sonho de voltar aos pódios, para já é só um sonho? Sim, é um sonho, claro, que eu acabar a carreira, se pudesse ir a um Campeonato da Europa e ir a um pódio com a minha seleção, era muito bom, mas sabemos que é muito difícil no panorama europeu atualmente, é muito difícil, mas só esperamos é fazer desempenhar as nossas funções da melhor possível, tendo em conta que o europeu vai ser daqui a dois anos em Portugal e que estejamos todos cá com uma equipa bem representada no Campeonato da Europa em Portugal de 2019 também. Isto seja o princípio dessa caminhada. E agora o setor feminino, onde o domínio suportinguista foi avassalador. Para além da vitória de Inês Monteiro, a equipa de Alvalade conquistou ainda a segunda posição com Catarina Ribeiro, a terceira com Ana Ferreira, a quarta com Susana Godinho e a quinta com Solange Jesus. Foi uma excelente corrida. Parti com alma cautela porque este percurso é exigente. Já há muitos anos que não corri aqui. Não sabia muito bem como é que me ia adaptar a este percurso com areia, com muitos cortes de ritmo. Então optei por fazer a primeira e a segunda volta mais calma e depois impus o meu ritmo porque achei que podia correr mais rápido e acabei por fazer uma prova controlada sem me desgastar demasiado para poder treinar a seguir e o balanço não podia ter sido melhor. Imagino que te sintas cada vez mais consistente e com boas expectativas para o europeu. Sim, este ano estou bastante melhor do ano passado. O ano passado, quando decidi tentar o europeu, tinha apenas três meses de treino. Foi realmente muito pouco. Vinha uma paragem de seis anos. Vinha da maternidade. Foi tudo muito em cima. Este ano já tenho mais um ano de treino. Parecendo que não. A diferença é muita. Eu sinto-me bastante melhor a treinar, mais confiante, mais confortável. Sei que ainda há muito trabalho pela frente, mas estou motivada para isso e sei que aos poucos, sem pressas, com cautelas, para não haver problemas pelo meio, é possível chegar lá. E, coletivamente, que domínio do Sporting no setor feminino? Sim, a verdade é que o Sporting, este ano, na equipa feminina, está com uma equipa fortíssima. Na masculina também, mas no setor feminino é mais evidente isso. E creio que todas a estarmos em condições, ainda faltam aqui atletas, como sabem, somos uma equipa capaz de lutar por qualquer pódio a nível internacional. Foi uma prova bastante dura. Estava, vinha assim um bocadinho às escuras, porque eu já não faço corta mata há bastante tempo e tenho-me preparado. Tenho tido bastante carga, mas foi um bom cross para começar. Espero que agora, dia em diante, consiga ficar, sentir-me melhor. E hoje, sorriu à Inês, tentei, mas senti-me um bocadinho cansada. Quando ela tentou pôr um ritmo mais forte, eu acabei por ceder e acabei por ficar em segundo. E na resposta aos atletas, oportunidade agora para escutar o Presidente Federativo. Jorge Vieira quer ver equipas completas nas próximas competições internacionais de corta-mato. Recordamos, Portugal organiza na Bela Vista, em Lisboa, o Europeu de 2019. Dentro das orientações que eu dei ao nível técnico, para que nos concentremos no Objetivo 2019, que é um campeonato da Europa de corta-mato, que se realiza em Portugal, as orientações que eu dei são precisamente nesse sentido. É que os atletas sejam, o mais cedo possível, alinhados nesse Objetivo e que definam também os seus objetivos mais particulares, de acordo com esse Objetivo. Mesmo os atletas que, obviamente, estão na preparação olímpica para provas como a maratona, deverão nesse ano eleger esse Objetivo do Campeonato da Europa de Corta-mato como o seu Objetivo de época. É esta a orientação que nós demos, eu espero que seja esta a orientação que vai ser posta em prática, porque é um Objetivo, obviamente, para o atletismo nacional e para o país, central para nós. O Rui Pinto, por exemplo, no fecho desta prova, refere que gostaria de ver critérios de apuramento para as provas, designadamente aqui para o Europeu, mais alargados, não apenas num único momento. Ele refere, inclusive, a que não sabe se a sua condição de campeão nacional permite ou não acesso ao Europeu. O que é que pode responder ao atleta? Eu posso responder, naturalmente, que, por um lado, respeito completamente as opiniões de toda a gente, nomeadamente, e em primeiro lugar, eu diria, dos atletas, porque são aqueles que são os principais atores, os principais intérpretes de todos estes eventos e de todas estas seleções. Mas, obviamente, que eu tenho que responder também de uma forma muito concreta, porque os critérios estão escritos, estão objetivamente escritos. Haverá exceções a esses critérios? Há sempre. Temos sempre que ter a flexibilidade para encarar esses critérios como critérios de referência, a ser, obviamente, o mais cumpridos na sua plenitude possível, haverá sempre exceções. Agora, o Rui Pinto pode ter razão, naturalmente, mas são estes os critérios que balizam as nossas decisões. No futuro, veremos. Agora, as opiniões, repito, são opiniões sempre bem-vindas e positivas, porque eu sei que o Rui Pinto, ao fazer esse comentário, não é negativo, não é negativamente que ele o está a fazer. É uma preocupação do atleta e deve ser ouvido, como está. Marta Pena, foi aqui uma exceção, é a única não obrigada a estar presente aqui nesta prova. A atleta Marta Pena é uma atleta, como todos sabemos, é uma atleta já das grandes competições. Esteve, por exemplo, nos campeonatos do mundo, a última grande competição, nos campeonatos do mundo em Londres, em agosto do passado. É uma atleta com valor, indiscutivelmente com valor. É uma atleta que estuda nos Estados Unidos e treina nos Estados Unidos. Tem feito corta-matos nos Estados Unidos, de bom nível, segundo aquilo que sabemos. Não os vemos, porque está longe. e estávamos nesta contingência. Tínhamos que financiar a viagem da atleta para vir participar na prova de seleção e depois teríamos que financiar a vinda da atleta dos Estados Unidos para participar na seleção, eventualmente. A opção foi, obviamente, encarar a participação da Marta Pena como um caso excepcional em termos de seleção. Dado o valor da atleta indiscutiva, obviamente que a Marta Pena poderá ter lugar numa equipa no Campeonato de Europa e foi essa a razão porque é pré-selecionado. E já voltamos ao Cross da Amora para acompanharmos ainda a homenagem ao histórico maratonista olímpico Armando Aldegalega que no próximo ano em Lisboa promete concluir a sua 65ª maratona. Para já, recorde que temos também Gentil Martins no programa, o médico cirurgião e também atirador olímpico em Roma 1960 participou no Jamor na prova de homenagem ao seu pai António Martins. Também ele, médico cirurgião e atleta olímpico nos Jogos de Antuérpia 1920 e Paris 1924. A prova correu-me como eu esperava, é evidente, fazendo muito disparado, porque essa prova é simbólica. Eu venho aqui com uma homenagem ao meu pai e não propriamente prevido um grande resultado. A reportagem mais à frente na edição. O maratonista Armando Aldegalega foi homenageado no Cross Internacional da Amora. Olímpico em Tóquio 64 e Munique 72, Armando é figura querida do atletismo nacional e um exemplo para todo o pelotão, sendo que no próximo ano em Lisboa, aos 81 anos de idade, irá cumprir a sua 65ª maratona. Nascido em Setúbal, confessa que sente esta homenagem como especial. É evidente, é um sentimento especial, porque é do meu destino, eu nasci em Setúbal e comecei a fazer o primeiro cross que se realizou da Amora e continuei sempre, todos os anos, a estar presente. Ganhei várias vezes na categoria de veteranos, porque já era veterano, nunca corri em séniores, aqui na Amora, e acho que é uma organização de grande nível, rapazes desta organização estão de parabéns, porque fazem um trabalho magnífico, têm feito um trabalho em prol do atletismo para captar novos atletas e manter os atuais em competição, tanto desde os iniciados aos veteranos, portanto é uma prova que de facto nós, os clubes e os atletas, devem participar com alegria, com amor e estamos aqui em conjunto com um dia magnífico. O Armando foi aqui hoje homenageado pela sua dedicação extrema ao atletismo. O Armando nunca desistiu de ser maratonista e isto é especialmente significativo numa altura em que a maratona era vista como péssima para a saúde das pessoas. Lázaro tinha morrido, o português Lázaro nos Jogos de 12, Estocolmo em 1912. Eu comecei na maratona numa altura em que era tabu, era uma prova que consideravam que não era humana, que não era uma prova para pessoas. Aliás, tínhamos o pupão de que como morreu o Francisco Lázaro, o grande atleta Francisco Lázaro nos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912 e então havia sempre um receio, os treinadores também tinham receio. Nessa altura até nem se preparava como deve ser uma maratona, mas eu consegui com a minha perseverança, com a minha participação, quase que éramos 5 ou 6 de início, consegui que a maratona viesse a ter um grande êxito em Portugal e até campeões olímpicos e até campeões da Europa e até campeões do mundo. Portanto, eu penso que contribuí muito para que deixasse de ver o papão que a maratona era uma prova desumana e passou a ser uma prova desportiva, uma prova competitiva, com um êxito extraordinário em todo o mundo, com as grandes participações de milhares e milhares de atletas. Portanto, penso que é das provas com mais estímulo, com mais participação em todo o mundo. E depois desse trabalho todo, quando também o Armando chega ao Olímpico, o que é que sente? Bem, chegar ao Olímpico é o máximo que o atleta pode desejar, é o máximo na nossa carreira. Portanto, para mim, uma alegria imensa ter conseguido os mínimos para estar presente no Jogos Olímpicos de Tocque de 64 e foi, de facto, o marco, o grande marco da minha carreira. Gonçalo Diogo e Sofia Santos, ambos em representação do Sporting Clube de Portugal, conquistaram a variante de carabina 10 metros do torneio de homenagem a António da Silva Martins, atleta olímpico nos Jogos de Antuérpia 1920 e Paris 1924, que em 2017 completaria 125 anos. Gentil Martins, filho do homenageado, tal como o pai, também médico cirurgião e atirador olímpico, fez questão de participar na prova, ainda que a título simbólico. No setor masculino, Gonçalo Diogo registra 617.6, marca que seria novo recorde nacional, caso a competição permitisse contabilizar para o ranking. Correu bem, senti-me bem, fiz lá alguns disparates, também acontece, mas no geral correu bem. correu porventura mais do que bem, porque com 617.6, se a prova estivesse numa situação de poder pontuar para o recorde, seria novo recorde nacional. Exato, exato, seria. É uma pena não ser nenhum regional ou nacional, mas sim, foi uma grande prova, foi o melhor até agora em nível de carabina. No setor feminino, assinal-se a acesa discussão entre a suportinguista Sofia Santos e a atiradora olímpica do ginásio-clube português Sara Antunes. 410.8 para a Sofia, 410.3 para a Sara. Senti-me bem, isto é, todas as semanas treino, treino bastante para poder estar em boa forma nestas provas, depois a prova é uma luta tira-tiro e correu bem. Uma prova aqui tão apertada com a Sara. Para a Sofia, 410.8, para a Sara, 410.3. Sim, foi muito... É quase nada. Foi realmente muito rinhida esta prova. A Sara é uma ótima atiradora, estamos sempre par a par e é preciso dizer que o 10 é meio milímetro, é muito pequenininho, portanto esta diferença de 5 décimas é mesmo nada. Sofia, é justo dizer aqui que a carabina é bem mais técnica que a pessoa, do que a pistola? Sim, a carabina exige um bocadinho mais de trabalho, tem muito mais detalhe, o alvo é mais pequenino, os contactos da arma, da carabina com o nosso corpo são 3 e é muito mais técnico, muito difícil. É preciso mesmo muito trabalho para ser um bom atirador de carabina e também não é imediatamente que se é um atirador bom de carabina, é preciso sempre vários anos para chegar a um certo nível. Como já referido, também presente na competição, mas na condição do atleta extra, o filho do homenageado, também atirador olímpico e médico cirurgião, Gentil Martins. A prova correu-me como eu esperava, é evidente, fazendo muito disparate, porque esta prova é simbólica, eu venho aqui com uma homenagem ao meu pai e não propriamente prevido um grande resultado, porque eu aconteci-me nos Jogos Olímpicos em 1960 e depois praticamente nunca mais pratiquei a sério, porque a medicina absorvia muito mais e não só a medicina, mas muitas coisas e o tiro ficou um bocadinho afim de lado. O que acontece é que todos os dias sou obrigado a fazer uma prova, porque se não fizer essa prova podem tirar a licença e para não tirar a licença eu vou fazendo a prova. E por isso todos os anos uma prova? Todos os anos uma prova, só que realmente os resultados não são brilhantes, mas isso é o que eu espero, quer dizer, não estou a contar com resultados fantásticos. Agora, o princípio é colaborar, aliás, o que o Bertrand dizia, que os princípios Olímpicos é participar e dar o seu melhor. Depois o resultado é aquele que for e só há um vencedor, não há muitos. De maneira que o que é preciso é participar e dar o que se é capaz e depois pronto. E, sobretudo, gostar do que se faz. Justamente. Podemos fazer aqui uma associação entre o tiro de alguma forma e também a medicina. Esta concentração, este foco que tem que haver a mão não tremer são essenciais quer num lado quer no outro. Sim, é evidente que na cirurgia a mão é muito importante. Aliás, até há um artigo muito engraçado brasileiro que se intitula o dedo que é justamente a influência que nós temos com aquilo que fazemos com as mãos. E, aliás, uma das razões de eu ir para a cirurgia e não para a medicina em geral que eu considero até extremamente importante e fundamental a clínica geral é a coisa mais importante mas eu queria realizar qualquer coisa sentir que estava a fazer alguma coisa. E, portanto, a cirurgia dá-me isso e o desporto também me dá muito a realização e o próprio tiro também dá a gente ver resultados. Podem ser que a gente gostava, isso é outra coisa. Mas, pelo menos, nós estamos a ver e estamos a avaliar as coisas que se vai passando e há uma atividade que a gente sente como ativo mesmo. Mudamos coisas. estamos aqui numa prova que é uma homenagem ao seu pai que esteve em dois jogos 1920 e também 1924 que foi vítima de um dramático acidente em 1930 justamente numa carreira de tiro e vem a falecer em virtude desse acidente para a maioria das pessoas nunca mais voltariam a uma carreira de tiro mas o doutor não continuou e foi até ao Olímpico. O que é que o fez continuar? Eu devo dizer que foi a minha mãe. A minha mãe foi uma história curiosa porque a minha mãe tinha um respeito fantástico pelo meu pai e o meu pai tinha-lhe dito que numa carreira de tiro se se tiver cuidado não há perigo e ela disse tu podes ir à carreira de tiro porque o teu pai disse-me sempre que se tivesse cuidado mas tens de ter cuidado se tivesse cuidado não há perigo agora não quero que caasses porque o teu pai sempre disse que caçar era perigoso e eu tinha duas caçadeiras em casa que eram do meu pai que ele fazia de tiro aos pratos aliás fez porque desafiaram dizer ah você faz tiro muito bem mas o tiro aos pratos é outra coisa e ele então na primeira prova de ritro ficou logo em segundo lugar mas quer dizer tinha lá duas caçadeiras ótimas mas a minha mãe dizia o teu pai sempre disse que caçar não porque é perigoso ir à carreira de tiro podes ir porque ele me disse que é seguro apesar de ter me ido lá eu achei isso fantástico como ela foi capaz de absorver isto assim portanto o caçar que toda a gente iria caçar pronto não caçar não porque o teu pai dizia que era perigoso mas como o meu pai dizia que na carreira de tiro era seguro desde que se tivesse cuidado eu podia vir desde que tivesse cuidado proponha então que recordemos um pouco desse ano de 1960 onde o doutor participou pistola automática 25 metros nos jogos qual a principal memória que ainda retém sobre esse momento imagino marcante para a sua vida olha há várias coisas curiosas uma é que nessa altura os atletas ficavam lá o tempo todo dos jogos e eu tive a sorte de ser das primeiras provas que houve ou seja tive 15 dias de férias em Roma por outro lado nós antes das provas comíamos religiosamente a comida que era nacional mas depois de ter feito as provas já não havia esse rigor e então a gente pôde experimentar a comida de vários países porque aquilo é umas bancadas enormes para todos aqueles milhares de atletas que ali estavam e portanto eu tive 15 dias de férias e ainda por cima a poder experimentar a comida de outros países o que foi muito curioso depois tive outro aspecto engraçado também na equipe brasileira estava um senhor chamado Edmar Coelho da Silva que fez o Orfeo Negro um filme chamado Orfeo Negro e o homem tocava violão muito bem ele era campeão mundial de triplo salto e então o nosso amigo vinha tocar à noite para a equipe portuguesa e a equipe brasileira a partir das 10 horas não se podia quer dizer puxavam a porta da cidade olímpica aquilo tinha horas certas não se podia ficar para fora e ficar noitadas cá fora não eles puxavam a porta mas nós a equipe portuguesa e brasileira aproveitávamos o violão do nosso amigo Edmar e então ele fazia o favor de nos tocar muito música e nos o que era muito engraçado as modalidades ficam por aqui até à próxima edição e aí Se inscreva. Se inscreva.